Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um brigadeiro vegano de colher com apenas três ingredientes. Isso mesmo, três ingredientes. O primeiro deles é leite de coco. O segundo ingrediente é cacau. Tem bastante cacau por aqui. E o terceiro ingrediente é açúcar. Nesse caso eu escolhi açúcar cristal, que ela é um pouquinho mais grossinha do que o açúcar refinado. E vamos lá para o modo de preparo. Então, eu vou ensinar vocês. Então, eu vou ensinar vocês. E como sempre, para a parte mais gostosa do vídeo, que é experimentar o que a gente fez. Claro. Como vocês podem ver, ficou bem na consistência de brigadeiro. E também eu deixei... deixa eu ver quanto tempo... deu quase duas horas. Gente, ó. É a consistência mesmo, igualzinha de brigadeiro. Ficou muito, muito bom. Mas eu tenho uma surpresa para vocês, porque eu resolvi fazer uma gordice. Já que estamos comendo brigadeiro. Já que estamos comendo brigadeiro, ficou bem geladinho. Muito bom. Eu peguei algumas Oreos. Eu não sei se você sabe, mas a Oreo, ela é vegana, né? Não tem nada de origem animal. E eu resolvi colocar a Oreo de... como eu vou dizer? Para decorar. Então, ficou aí como se fosse mesmo um brigadeiro de Oreo ou um brigadeiro decorado. E, gente... Eu vou aproveitar que está calor e vou comer tudinho isso. Vou mostrar para vocês como ficou. Ai, ai, ai. Vamos experimentar o brigadeiro com a Oreo. Hum... Bom... Hum... Acho que já deu para perceber o quanto ficou bom. O quanto ficou maravilhoso. Esse brigadeiro vegano de Oreo. Como vocês viram aí no vídeo, ele é super simples, super tranquilo de fazer. Para quem acha que a vida do vegano é só comer coisa saudável, é só comer mato. A gente come doce também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já compartilha, já deixa o like. Já faz essa receitinha em casa e me marca lá no Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui para vocês. E bora inventar comedias veganas. Beijo da Mica. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E aí, gente. Tchau. Tchau. E aí, gente. E aí, gente.